O que? Não, vó. Vó, vó. Meu Deus do céu, o que que você tá fazendo pra você? O que? A senhora vai defender ele agora? Eu tô jogando ovário, vocês não me entendem, meu irmão? Você tá jogando ovário? Eu tô rindo. A criatura tá rindo antes de começar o negócio. Pessoal, o vídeo de hoje vai começar assim. Não é um vídeo feliz, tá? É um vídeo triste, mas que a gente vai tentar o máximo possível ficar bem aqui. Porque realmente não deveria ter acontecido o que aconteceu hoje. Hoje era pra ser um dia maravilhoso, porque hoje vai ser ano novo. Vai ser de 2021 pra 2022. O canal acabou de bater 80 mil inscritos. Então a gente tava muito feliz. E se você assistiu os vídeos, vocês já viram minha avó nos vídeos. Minha avó sempre foi alegre, sempre foi uma pessoa maravilhosa. E ela não tava legal de saúde, saca? Com cinco dias, né, Braia? Foi. Atrás ela tava... Ela perdeu bastante peso, não queria comer. Enfim, ela era bem velhinha. E hoje de manhã ela acabou passando mal. E os médicos tentaram de tudo. Tudo. Mas a vovó, infelizmente, ela faleceu. E eu sei que a gente tava preparando um vídeo muito incrível, né, Braia? Né, Niquinho? A gente ia fazer vídeo na praia, tava tudo certo e tal. Mas quando foi hoje, a minha mãe já me acordou falando que a vó não tava legal. O Braia também levantou. Eu tô bem, Niquinho. E a vovó começou a passar mal. E assim, foi tudo tranquilo. Ela tava na cama, deitada. Começou a passar mal. Ela acabou fechando o olhinho. E naquele momento ela partiu, saca? E, mano... Ela me criou... Criou o Braia. Fica em paz. A vovó tá bem, tá bem melhor agora. Ela não tá sofrendo. E eu queria agradecer, tipo, a vocês, sabe, mano? Porque aqui é os vídeos felizes e os tristes, né, Braia? Verdade. Não importa, mano. A gente tá junto nessa, tá ligado? Então, eu não postei vídeo até agora por causa disso. Porque desde as 8 da manhã a gente tá na correria. Amanhã vai ser o velório da vovó. Né, Niquinho? A gente vai, né, pai? A gente vai se despedir da vovó. O Braia foi forte pra caramba, mano. Eu te amo, velho. Ajudou pra caramba. Todo mundo ajudou. O legal que tava todo mundo aqui. Né, filho? Todas as crianças, os netos dela, tava todo mundo em casa. E aconteceu. Então, aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Me desculpa se eu tô assim. A gente nem se arrumou pro vídeo. Eu acabei de chegar. E eu só quero dizer que o vídeo vai ser assim, sabe, mano? Por favor, não fiquem tristes. Não fiquem tristes. Porque a gente vai hoje fazer um jantar legal. Porque a vovó, ela sempre foi alegre. E ela não quer, eu não queria de jeito nenhum que a gente ficasse assim. Mas é impossível você não ficar triste. Mas você que tá assistindo, dê muito amor pra sua mamãe, pra sua vovó. Porque quando chegar o dia dela partir, de algum familiar seu que tá bem velhinho, curte bastante. Porque chega o dia e é muito triste, tá, gente? Então, ó. Amanhã os vídeos voltam ao normal. Hoje a gente vai ficar em paz, tá? Que Deus abençoe vocês todos. E muito obrigado, irmã. Muito obrigado por todo mundo que se inscreveu. Eu amo cada um de vocês. 2021 a gente vai entrar com tudo. E me desculpa, o vídeo não ser tão alegre hoje. Mas é assim. Então, ó. Muito obrigado. Deus abençoe. Valeu, Brian. Valeu a minha família, minha mãe, minha esposa. Todo mundo que ajudou. E vó, onde quer que a senhora esteja, vó. Onde quer que a senhora esteja. Eu sei que a senhora tá vendo isso. Eu te amo, vó. Todo mundo aqui te ama. Pra sempre. Pra sempre. Um beijo pra senhora e... Muito obrigado por tudo. A senhora foi a mulher mais incrível que eu já conheci. Te amo. E é isso, galera. Tchau, tchau. Porra! O quê? Não, vó. Ô, vó. O que? O que que eles estão fazendo pra vocês? O quê? A senhora vai defender ele agora? Eu tô jogando online. Vocês não me entendem? O quê? Você tá jogando online? Como assim? Nossa, que comida gostosa. Eu vou comer mais um pouco, vó. Ó, não. Sabe por quê? Por quê? Porque tem mais gente pra comer. Vó, mas... Só você que vai comer. Mas a comida tá boa, vó. Eu sei que tá boa, tá gostosa, porque foi eu que fiz. Não, não é possível. Então é assim. Só mais um pouquinho? Não, nem mais um pouquinho, nem mais um pocão. Por quê? Porque tem gente pra comer, rapaz. Mãe, tá gostoso o negócio aqui? Não. Eu tô até minha ração. Você... É quatro pratos que você já comeu. Vó, quatro? Eu comi só um. Não, você comeu quatro pratos que eu tava contando. Ah, tá de brincadeira. Não, eu não tô de brincadeira. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou pegar mais um pedaço de pizza aqui antes que minha avó veja, cara. Namora... O quê? Tá de sacanagem. Ah, eu não tô de brincadeira. Não,ו, eu não tava me brigando. Pode ser cobrir não. Pode ser cobrir não. Pode ser pegando meu pítico agora. Não, não, eu não vou pegar. Pode ser cobrir não. Não, eu não vou pegar não. Não, meu amor, eu não vou pegar não. Pode ser cobrir não. Eu não vou pegar não. P際, você tava passando na rua comigo, tava chegando no mercado e as mulher ali da rua falou o quê? Mulher não. Não, não é mulher, é rapariga. Rapariga? É, rapariga. Olha que lindo, sogra. Falei, olha aí, você é louca. Ah, meu pai é teto. Você tá com problema, mãe? Agora eu pego. Fala, vó. Não, eu sou piranha, cara. Vagabundas. Pelo amor de Deus, não se envolva com isso, não. E a outra é amante do velho. Ela é amante do velho, daqui a pouco o velho chega e explode o caminhão. Mas falou que eu era bonito? Falou que você é um show. Ah, é mesmo. Mas você falou que eu sou casado? Falou, vó? Eu não sei, porque se fosse comigo eu falava. Você não falou que eu sou casado, mãe? Não, ó, não precisa, porque no quintal ela viu as crianças, viu a Natália. Aí, foda. Ixi. E eu me pinto, é só a cara. Tudo na parede. Olha lá, menina, pegou o dedo. Mas vamos lá. Eu tô rindo. Mas você já tá rindo? Eu tô rindo. A criatura tá rindo antes de começar o negócio. Olha aí, olha aí. Vai, vamos lá. Fala, quebrada. Como é que vocês estão? Tudo da hora com vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Nicola. E vai começar mais um vídeo aqui. Porra, é essa? Eu tô com a minha avó aqui do lado. E a gente vai fazer um quadro da hora. É Tente Não Ri, velho. Oi, vó. Se apresenta aí, vai. Tudo bem? Não. Eu vim fazer um vídeo aqui com o meu neto. A gente vai ver se vai dar certo. Tá, vamos nessa. Pra onde, dois? Então, o vídeo é o seguinte. Eu vou colocar... Eu vou soltar os takes aí de vídeo engraçado. Só que a gente vai ter que colocar farofa na boca. Beleza? Beleza. Vamos nessa. Então, beleza. Calma aí. Vamos colocar farofa na boca. E quem perder, quem rir primeiro, vai tomar uma gota de pimenta. Essa pimenta aqui, ó. Meu? É. Olha a pimenta que ele vai dar pra gente. Isso eu ri. E quem perder, 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 quem